Não, Romeu, tem tigrão, tigrão no Domingão, esse é o Badu, galera! E aí, Badu! O Brasil inteiro conhecendo hoje o Super Badu! E aí, galera! E aí, Badu! Olha pro auditório, esse filme fica olhando pras bailarinas, Badu! Ó, Badu, ó, cê tá com... Tudo certo, Faustão. Tigrão, cê não para de olhar pras bailarinas. Não, mas eu tô olhando a patalheta aqui. Olha, ó, Badu, é o seguinte, o Fábio Zurita, meu amigo, falou o seguinte, o Badu tem uma galera incrível. Como é que é essa galera, Badu? Quantas pessoas tem nessa galera? Quem vai tá com você nessa galera? Que daqui a pouco cê vai saber onde vai começar a turnê, o furacão que é o Badu. Fala, Badu! É, Faustão, é a galera animal, Faustão, é isso aí! A galera animal é uma série com nove filhotes, Faustão. Tem um filhote de leão que é DJ, tem um macaco que tem medo de altura, olha isso! Macaco tem medo de altura? É, é! É, mas cai entre nós, Faustão. Eu sou o principal, né? Sabe, bonitão. Ah, você, eu já senti que você é... Você é o cauan deles, né, Deus? Tem que que cê faz, Badu? Então, eu... Você é filhote com esse tamanho, bicho? Eu sou um filhote bonitão aí, eu vou deixar a mente, eu sou um maestro. É, as gatinhas. Você gosta de gatinhas ou de tigrinhas? Eu gosto de tigrinhas, gatinhas, todas as gatinhas da floresta. Eita, esse é o nosso Badu! Atenção, Thalita, você que tá aí, Badu tá apaixonado por você. Quando estreia Badu e a galera animal? Estreia na quinta-feira, Fausto, o Badu e a sua galera animal vão estrear na Globo, nesta quinta-feira, no intervalo da novela Passione, gente. É uma série muito divertida e toda feita em 3D, Fausto. 3D? O que é 3D, Badu? Eu nunca vi isso. O que é isso, meu? 3D, nós estaremos em terceira dimensão, Badu. Ô, você vai aparecer desse lado, desse lado, aqui por trás, tudo, Badu. De todos os lados. Então, parabéns, Badu. Olha aí, galera. Quinta-feira, no intervalo da novela Passione. Super, Badu. E a galera animal, é maravilha. Eu te amo. É um beijão, garoto. Grande, Badu. A galera animal, invadido o Domingão. Atenção agora.